Olá, eu sou Rafael, o seu nutricionista de plantão, e eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas com relação à alimentação saudável. Olá Rafael, como sei se o que estou comendo é saudável? Muito boa pergunta, porque quando você começa a se interessar pelo que você come, é essencial para se ter uma alimentação saudável. Tudo começa na escolha dos alimentos. Agora eu vou dar algumas dicas para você, não é tão difícil assim, é só ficar ligado. Você sabia que quanto mais natural é o alimento, mais saudável ele é? Os alimentos produzidos pela agricultura familiar são mais saudáveis, porque o agricultor familiar é um guardião das nossas riquezas, como terra, a água, as sementes, e é o caminho mais curto entre o alimento e a sua mesa. Além de que, esse tipo de agricultura oferece uma variedade maior de alimentos, colaborando assim para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta. Mas e se eu quiser comer alimentos industrializados? É, aí é só ficar mais ligado, porque quando a gente compra alimentos industrializados, a gente tem que atentar para os rótulos. É no rótulo que a gente vai encontrar informações como a data de vencimento, os nutrientes, a forma de conservar esse alimento. Tem alguns rótulos que são mais difíceis de entender, mas é só a gente atentar para alguns detalhes aqui, como por exemplo, Quando diz que contém sódio, é o mesmo que dizer que contém sal. E sal em excesso faz um mal danado para a saúde, principalmente para as pessoas com problemas de pressão alta ou de coração. Quando informa que tem carboidratos ou açúcar, nem todo mundo pode comer à vontade, como é o caso de quem tem diabetes ou pessoas com problemas de obesidade. Quando informa que contém gordura trans, e aí tem que ficar ligado, porque elas colaboram com o entupimento das artérias, podendo causar algumas doenças, como derrame cerebral ou infarte. Alguns corantes também podem fazer mal para as crianças e pessoas alérgicas. E no caso de intolerância, algumas pessoas não podem comer alimentos com glúten. Aí você tem que procurar para um alimento que está escrito na embalagem. Não contém glúten. Bom, agora ficou fácil, né? Então siga essas dicas e consulte um nutricionista.